Música Salve galera do Youtube, beleza? Aqui é o Atéjibé, galera A gente tem que fazer mais um vídeo pra vocês, galera E nesse vídeo eu vou estar ativando o meu B-Box rara Da minha ilha de terra, galera Bom, galera, eu vou estar ativando o B-Box aqui com vocês Pra depois, no próximo vídeo, galera, de ativando os B-Box Eu vou ativar todas as normais Vocês podem ver que eu já até coloquei ela aqui, ó Essa é o B-Box normal E já estou colocando os monstros aqui dentro dela Vocês viram que eu já coloquei até um banda de rocha Então, eu vou estar ativando essa aqui E no próximo vídeo, de ativar as B-Box Que eu falei pra vocês que eu vou fazer Eu vou ativar todas as normais Bom, galera, não reparem na minha voz, eu estou muito gripado Por isso que eu não estou gravando o vídeo pra vocês Já faz 4 dias que eu não posso vir no canal Porque eu estou gripado, galera Agora que eu consegui dar uma melhorada Eu vim gravar esse vídeo pra vocês Então, eu vou estar ativando ela aqui com diamantes Vou estar gastando aqui alguns diamantes Aqui pra estar ativando ela Que são 38 diamantes Aqui pra vocês verem E eu já completei quase tudo Só o Thumps que eu não coloquei nela ainda, né, galera Então, eu vou estar ativando ela aqui Pra gente ver como é que ela fica Bora ativar aqui Tá aqui já Coloquei os diamantes E agora, bora ativar ela Bora lá Um, dois, três e Tá louco, mano Agora eu estou com a minha ilha completa de terra, hein, mano Bora ver se ela faz o som agora Nossa, galera Pra mim é a melhor Ubi Box, mano É da ilha de terra, velho O som dela é muito legal Vou botar o pano nela aqui pro nível 15 Nossa, ela não tem nenhum porcentagem de felicidade, mano Depois tem que comprar algumas coisas aqui pra ficar feliz, né, mano Tem que ver o que que ela gosta, né, também Bora ver aqui Pronto, galera Coloquei ela aqui no nível 15 E agora, bora ver aqui O que que ela gosta, vamos ver aqui Gostos Ela gosta dessas coisinhas aqui à toa, né, mano Vamos comprar uma coisinha dessa aqui É... Coisinha de ambar, eu acho o nome disso aqui Só pra deixar ela um pouquinho feliz, né, mano Pra dar bastante ouro pra mim, né, mano Tô precisando ir de ouro, né Tô pobre agora de ouro Bora, vem cá Pô, esse aqui grandão aqui Tem que dar uma diminuída Porque ele é muito feio Não combina com essa ilha aqui, não, hein Vou colocar ela aqui em cima, aqui escondido Vou colocar mais um aqui Só pra deixar ela com 75% Bora, vem cá Aí Pronto, mano Caraca, mano Muito top, velho Muito top Ah, galera Também tô quase ativando Meu B-Box dela De água até bem, né, mano Então Mais pra frente Eu vou estar trazendo o vídeo Ativando ela até bem Então, galera Esse foi o vídeo Pra vocês terem gostado Foi um vídeo bem rápido Só ativando aqui a B-Box Pra mostrar pra vocês Passa no último vídeo, galera Eu postei o último vídeo Acho que o YouTube não notificou ninguém, galera Ele pegou a metade das views Dos vídeos que eu posto normal aqui no canal Eu não sei o que tá acontecendo com o canal O YouTube não tá notificando E eu vou ver aqui O que eu consigo fazer, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Fui, galera Falou